Hoje, hoje, hoje tem festa na mansão Vai segurando Hoje tem festa na mansão Chama os moleque bom Abre o whisky, reggae Estoura, estoura o xandão E que tem festa na mansão Vai dar assim de novinha Hoje tem festa na mansão Chama os moleque bom Abre o whisky, reggae Estoura, estoura o xandão E que tem festa na mansão Vai dar assim de novinha Graças a vontade Porque a conta é minha Tava com dinheiro sobrando, não tinha com o que gastar Fui pra baixada, comprei uma casa no Guarujá Só pro bonde fechar e ninguém reclamar Eu abusei, lancei logo uma beira-mã Mas tão dizendo por aí que a gente não presta Porque tudo que acontece pra nós vira festa Isso é inveja falando da nossa vida boa Quem tem dinheiro é pra zoar e gastar todo Hoje tem festa na mansão, chama os moleque bom Abre o uísque, regra, estoura o xandom Quem tem festa na mansão, vai dar assim de novinha Gasta a vontade porque a conta é minha Hoje tem festa na mansão, chama os moleque bom Abre o uísque, regra, estoura o xandom Quem tem festa na mansão, vai dar assim de novinha Gasta a vontade porque a conta é minha Pra quem é melhor escutar o funk do momento Vê a novinha no seu colo subindo e descendo E desse jeito a nossa vida a gente vai levando Dinheiro tem e talento, pra nós tá sobrando talento Hoje tem festa na mansão, chama os moleque bom Abre o uísque, regra, estoura o xandom Quem tem festa na mansão, vai dar assim de novinha Gasta a vontade porque a conta é minha Gasta a vontade porque a conta é minha